Tô começando mais um Enferrando na Internet, dessa vez o tema é improvável, polêmico e meio, sei lá, só quem tem mais de 35, 30, não, quem tem quase 40 assim que nem eu vai lembrar, o programa do SBT da antiga TVS, chamava TV Pau. Por que que eu tô fazendo esse programa sobre o TV Pau? Porque pra mim, assim, foi um dos percussores da internet, né, levar a interatividade pra TV, pra mim foi a primeira coisa que eu lembro disso, assim, então você acha que Garganta Torcicolo ou Hugo, não, TV Pau veio bem antes e é muito tosco, muito tosco, acho que é a coisa mais tosca da televisão, uma das, né, quer ver, ó, vou rodar primeiro a... Não tem, tem pouquíssimos registros no YouTube de TV Pau, mas eu vou rodar aqui pra quem nunca viu, só pra tentar entender mais ou menos o que que é. Interatividade? Jogos online? Se você acha que isso só surgiu agora, está muito enganado. É Brasil! Alô, Daniela? Alô. Você descolou 60 cruzados. Tá bom. Gostou, gatinha? Gostei. Então, só com um beijo bem gotoso pra Mara. Em plena década de 80, o SBT já inovava com a TV Pau. Um videogame que atraía crianças e adultos para partidas emocionantes. Bom, então, essa era mais ou menos a mecânica do jogo. Era por telefone, você ligava, então aí que está a interatividade, né, você ligava pro SBT, nunca consegui ligar, isso, um dos traumas aí da minha infância, mas aí você ligava, tinha um jogo rolando, que era, às vezes era desse da navinha aí, às vezes era o box, lembra um box de cima, assim, que você... E aí quando você falava Pau, não tinha outra palavra, né, pau, você ficava falando Pau, 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 pau. Alguém lá no estúdio, lá atrás, no SBT, apertava o botão do videogame, essa era a mecânica, assim, então apertava pau, pau, pau e você ficava jogando. E vocês viram aí no final do vídeo também, né, o mais louco disso é porque valia dinheiro. Então, crianças, adolescentes ligando e ganhava, né, 20 cruzeiros e aí depois como você pegava o dinheiro também, isso era uma dúvida, você ia lá no SBT, oi, eu ganhei aí, joguei no TV Pau, acho que as pessoas nem iam, né, porque naquela época nem tinha transferência bancária, o cara ligava lá de outro estado, né, como ele ia. Agora, e algumas curiosidades, assim, eram os apresentadores, né, eu lembro muito do Sérgio Malandro, da Mara e do Luiz Ricardo apresentando, né, mas aí eu fiz uma pesquisa tosca aqui, tem pouquíssima coisa de TV Pau também na internet, o primeiro cara foi o Paulo Barbosa, que é um cara de rádio, que não tem nada a ver, e teve o Gugu também, não lembro do Gugu, né. Então, e aí, assim, pra mim era quem tava meio sem fazer nada na hora, eles não tavam meio que nem aí pro programa, né, tipo, a Mara aí é de óculos escuro, né, meu, quem faz um programa de TV de óculos escuro é que tá, sei lá, né, meu, acabou de acordar, não sei, e mexendo na pochete, né, tal, e aí, quem que é essa mulher aqui, cara, não sei, não é a Sonia Lima, né, não sei, Sonia Lima loira, não sei, não sei quem que é essa mulher aí, escreva aí nos comentários, mas ninguém vai ver esse vídeo mesmo, então, Luiz Ricardo também de óculos escuro, né, pá, TV Pau, enfim, e pra finalizar aqui o último vídeo que eu achei que é o vídeo mais tosco que tem, nada mais, nada menos que Serginho um malandro com a camisa aberta, com o gorrinho de Papai Noel, e aí tem uma coisa muito bizarra aqui, muito interessante, que é o percussor do Louro José, ele tem um papagaio junto com ele, mas é um papagaio de verdade, né, aquela época, meu, Ibama, ninguém tá nem aí, tem um papagaio de verdade, enfim, e quer ver, eu vou dar um play aqui pra gente assistir, olha lá, o papagaio vira e fala, para, tá fazendo merda, porra, enfim, e aí as pessoas acham que o Louro José e tal, o Sérgio Malandro já fazia um papagaiozinho bem antes, assim como as paquitas também foram cópia do garoto Juca, então, meu, vamos continuar, então, aí o Sérgio Malandro fez lá a ligação e tal, e aí começa, só que é um jogo de futebol, então faz menos sentido ainda, né, olha lá. Aí rolando uma música da Madonna, a pessoa se matando de falar pau e o Sérgio Malandro nem aí, quer ver, ó, ele vai começar a dançar, né, a camiseta na aberta, aqui, hein, vai, 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 opa, ó, e aí eu tava com a gente, né, tá ruim, tá ruim, tá ruim, né, tá ruim, tá ruim? Tá ruim, né? Assis lotes. Mas, assenta de novo, hein, que quer meu tio? Quem foi, meu tio? E aí ganhou 20. 20 o que? 20 cruzeiros? Será na época? 20 mil cruzeiros? Não sei. Bom, esse programa foi muito tosco. Acho que foi pior do que os outros dois. Tô indo no caminho certo, sei lá. E se você gostou também, se não gostou, você sabe mais do TV Pau, tem mais vídeos aí, compartilha. Assista aqui os antigos. Aqui, do lado. Ou pra lá, não sei. Se inscreva no canal. E até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí